Teclado musical 2023 Bons e baratos que valem a pena comprar Neste vídeo, exploraremos os 5 melhores teclados musicais que oferecem desempenho excepcional e característico. Se você está procurando um teclado que atenda às suas necessidades musicais, está no lugar certo. Na descrição deste vídeo, você encontra links para todos os produtos mencionados. Fique até o final, pois indicaremos dois produtos que se destacam. Top 5 Kit teclado musical Cássio Casiotone Branco com pedestal em X O kit teclado musical Cássio Casiotone Branco com pedestal em X oferece música onde e quando você desejar. Com um design portátil, fino e elegante, este teclado CT-S200 possui um volume 30% menor do que os modelos anteriores, oferecendo até 16 horas de autonomia com pilhas alcalinas. Sua interface simples e intuitiva apresenta uma tela LCD e botão início para uma experiência de usuário avançada. Com 61 teclas, 400 tons integrados e 77 ritmos, é um instrumento versátil para músicos de todos os níveis. A entrada USB para micro B permite conectividade com dispositivos inteligentes. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Top 4 Teclado musical Cássio Tone Vermelho O teclado musical Cássio Tone Vermelho é uma escolha versátil para músicos de todos os níveis. Com 61 teclas de tamanho padrão, oferece uma variedade de recursos, incluindo 400 tons integrados, 77 ritmos, efeitos digitais e modo Dense Music com 12 vozes. Uma tela LCD com contraste ajustável facilita a navegação. O teclado possui uma entrada USB para maior expansibilidade e conectividade de aplicativos, tornando a prática musical mais divertida. O kit inclui um suporte para a partição. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Não perca nossas recomendações especiais e continue assistindo para conhecer os produtos que podem ser a escolha perfeita para você. Top 3 Kit Teclado Cássio Musical CT-S300 O kit teclado Cássio Tone CT-S300 é uma escolha versátil para músicos de todos os níveis. Com 61 teclas sensíveis ao toque, oferece uma experiência de tocar semelhante a um piano acústico. Este kit inclui o teclado CT-S300, fonte Bivou, partitura, suporte X e uma elegante capa preta Cássio. O CT-S300 é compacto e leve, adequado para apresentações em joias, shows e como driver mid via conexão micro USB. As teclas no estilo piano com resposta ao toque oferecem variações de volume e tons realistas. O Chordana Play permite tocar músicas favoritas sem partitura e monitorar seu progresso. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Top 2 Piano Digital Yamaha P-4588 O Piano Digital Yamaha P-45 é uma escolha excelente para músicos iniciantes. Com 88 teclas de HHS, Graded Hammer Standard, ele proporciona uma sensação realista de tocar um piano acústico, com teclas mais pesadas nas notas mais graves e mais leves nas notas mais altas. Suas teclas pretas de acabamento fosco acrescentam indiretamente. Com 64 notas de polifonia, 10 vozes e efeitos divertidos, este piano oferece efeitos especiais. É fácil de transportar devido ao seu nível de design e permite configurações simples com o botão Grand Piano Function. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Top 1 Teclado Musical Casiotone Básico Casio O teclado musical Casiotone Básico da Casio, modelo CT-DS300, oferece uma interface simples e intuitiva com um layout organizado e menos botões, graças à tela LCD e ao mostrador de pontos. Com 61 teclas de tamanho padrão e 48 de polifonia máxima, este teclado oferece uma ampla gama de possibilidades musicais. Além disso, o modo Dance Music com 12 tipos de vozes de dança torna suas músicas animadas. A entrada USB para micro B oferece expansibilidade, e o aplicativo Chordana Play torna a prática divertida. O estojo exclusivo com design e roll-top estilo adiciona a sua experiência musical. Compre agora pelo link na descrição do vídeo. Segue em nossas recomendações especiais. Top 2 Piano Digital Yamaha P4588 Renomado por sua qualidade sonora excepcional e teclas ponderadas. Top 1 Teclado musical Casiotone Básico Cássio Uma escolha confiável para músicos de todos os níveis. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e não perca as melhores recomendações. Os links para adquirir esses produtos estão na descrição do vídeo. Queremos saber sua opinião. Comente de forma criativa e nos diga quais esses teclados você escolheria. Se já possui um desses produtos, compartilhe sua experiência conosco. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por assistir ao nosso vídeo. Até a próxima! E continue fazendo música com os melhores teclados! E aí